Fala guys! Aqui quem fala é o Nimros trazendo um vídeo de maneira diferente Vocês estão vendo aí uma excelente Cinematic Que foi Cinematic de 5th Invitation Sem dúvidas foi a menor Cinematic que o pessoal do Ubisoft Criou de Universe 5 até hoje Porém, esse não é o... Na verdade não é o conteúdo do vídeo de hoje Não é o aviso inicial que eu quero dar Que eu quero falar sobre as lives O que aconteceu com as lives da Antalya TV Algumas pessoas me perguntam nos comentários dos vídeos Até teve dois carinhas perguntando pra mim em e-mail E eu vou explicar o porquê eu parei A minha ideia era voltar hoje a fazer live Hoje não, olha só Era voltar nesse final de semana que era sábado e domingo Eu queria transmitir a final da Copa Comunidade Na verdade eu ia transmitir a live do cara que estava transmitindo a final Não sei nem se eu tinha esse direito, mas eu ia tentar E depois no domingo eu ia fazer o que eu fazia por padrão Que era entrar e criar táticas Normalmente o pessoal que tem time ou que tem dúvida Eles entram comigo, eu abro o Photoshop assim como meus quadros táticos E eu vou criando tática, eu vou explicando coisas Como funciona a mecânica dos mapas, tirando dúvida Mostrando angulações ou plays que são válidas ou não Fazer em determinado ponto do round O porquê eu parei? Primeiro, pra quem não sabe, minha triste história Tem muita gente que tá chegando diariamente no canal Que não sabe eu fazer live na Twitch Porém, meu PC Ele não aguenta rodar o R6 e fazer live mais tempo Eu consigo jogar R6 sem fazer live Porém, eu jogo com 60, 70 de FPS Não é algo muito agradável Mas dá pra jogar, entendeu? Eu consigo me imersar um pouco no mundo do SEED Então fazer live não existia Então a minha ideia foi fazer conteúdo de live Sem jogar R6, só que sobre o Rainbow Six Eu sabia que eu teria um déficit muito grande fazendo isso Eu não alcançaria um público muito alto Porém, dava sim pra, sei lá Conseguir 50, 100 pessoas assistindo Por que tu tá explicando o Táxica? Tu tá fazendo algo que Teoricamente ninguém faz no mundo hoje Que é o que eu tento fazer com o canal do Antari Por que eu parei? Não sei se vocês sabem Tava testando algo no mundo chamado Covid-19 Que as pessoas infelizmente estão achando que é férias E não uma quarentena Que elas devem ficar em casa Por causa disso A minha rua Pra quem acompanha nisso Sabe que minha rua Pra quem acompanhava as lives também Sabe que minha rua É um pouco complicada Tem muito animal Meus cachorros aqui Eles adoram latir E tem um bar Logo a frente da minha casa Esse bar Ele tem um Eu não sei se é alto-falante É Megatron Eu sei que é algo Que toca música Que é muito alto Aí, normalmente O pessoal toca uma música assim Cara, o dia inteiro Tipo, era sábado, domingo Era um dia Agora, por causa da quarentena A Mira é muito gato Olha isso, né? Pra quem não sabe Meu background de tela era Mas vou voltar pra assunto aqui Pra quem não sabe Era somente um dia Por causa da quarentena Os caras estão praticamente todo dia Sem zoeira Os caras começam uma, duas horas da tarde E vão até, mano Quatro, cinco da manhã Eles só dão uma trégua de manhã E depois volta tudo de novo Eu queria voltar esse sábado Não deu Domingo não deu Tanto que esse vídeo aqui Eu tô gravando na segunda, tá? Que foi o único dia Que eu consigo uma trégua Pra gravar vídeo Porque não tem Eu até twittei lá no Twitter Na conta oficial da Antari Que é A não ser que você curta muito Brega funk Funk Música dos anos 90 A minha live Não vai ser algo que vai te Te agradar muito Tu não vai querer passar muito tempo nela Então por isso eu parei Me deixa muito triste Porque Era uma das minhas principais métodas Esse ano Era conseguir me afiliar Eu não consegui nem mesmo me afiliar Eu tô muito perto de me afiliar do Twitch Mas eu tive que parar por causa disso Então O que eu irei fazer A partir de agora Eu não sei Eu sempre quis ter dias específicos Sabe De, mano Tipo, terça-feira vai ter quadro tático Então eu vou tomar uma live da Antari Porque eu vou querer tirar uma dúvida Porque eu não sou um canal grande Eu não sou um cara que abrir live Vou meter sem cabeça numa live Se eu abrir live eu vou estar o quê? Cinco, dez Então eu tenho que ter os dias certinhos Os horários certinhos Pro pessoal saber que se abrir eu vou estar lá Então isso meio que quebra a minha dinâmica É a mesma dinâmica que eu tenho aqui no YouTube Eu não lanço vídeo aleatório no YouTube Eu tenho os dias certos Com os horários corretos Então O que eu vou fazer agora eu não sei Eu não sei se eu vou fazer tipo De maneira esporádica Tipo, hoje não tá tendo som Então eu poderia estar fazendo live Ou eu vou desistir E vou esperar até eu montar um setup Que eu consiga jogar R6 Fazer live E se eu consigo fazer isso Provavelmente eu vou ter uma RTX A RTX não é um software que é muito bom Que pega somente o que sai da tua boca, tá? Sons aos redores Eles não são captados pelo mic do headset Então Não sei dizer qual vai ser o caminho É realmente só pra tirar uma dúvida E dar satisfações Do pessoal que as vezes não pergunta Porque eu parei Porque tem animação em todo vídeo E o pessoal pergunta Pô, tem animação? Mas não tem live Não estou entendendo Então foi só pra tirar essa dúvida rapidinho Só um desabafo aqui Né? Um tanto quanto demorado Devo admitir Porém, é isso qualquer ação Ou posição que eu vá tomar Eu provavelmente vou divulgar aqui Um vídeo também Porque não tem tanta pessoa que acompanha O meu twitter contendo os vídeos Então eu vou fazer aqui Mas enfim Vai ter um react aí Eu vou botar dois rounds Pro vídeo não ficar tão longo Então eu espero que vocês curtam E certamente esse conteúdo Que eu tava tirando lá da live Eu vou deixar ele aqui no youtube, tá? De maneira reduzida também De três a quatro rounds Mas é isso aí Aproveita o vídeo É nóis E eu fui Então, esse jogo Ele foi entregado ou não foi? Eu não sei Eu não vi esse jogo Na verdade Eu queria pegar o momento exato Onde acontece a trollagem Pra entender É muito triste ver Porque Pra quem trabalha em times amadores Sabe que quando tu vai treinar E vai jogar Os caras começam a ganhar Eles começam a zoar E tu fala Mano, para Jogue sério Entendeu? Jogue como se fosse um time Um time de alto escalão Jogue pra vencer sempre E não zoe E aí a gente tem um reflexo muito claro Que é do que acontece quando tu zoou Os caras Que é o The Foods Kids Que é aí o senhor Leonskis Deepik Avesh O Crying Pô, o Crying tá na equipe deles Não sabia, mano O Crying tava na G2, né? O Crying Eles perderam a vaga agora De jogar O O campeonato nacional Europeu Nacional Os regionais europeus Eu não sei Eu sei que vai ser o maior campeonato da Europa Eles perderam porque eles zoaram, tá? Eles estavam na vantagem Eles poderiam se aproximar de vantagem Não quer dizer Que eles venceriam Pelo que eu tô vendo aqui Tá 0 a 0 em mapas Eu não acho que seja uma MD1 Acho que era uma MD2 Não quer dizer que eles venceriam o jogo Eles venceriam o clube Só que eles estariam um pouco mais perto Entendeu? E pelo que eu ouvi dizer É que eles trollaram Então eu vou pegar esse round Certamente eu vou deixar o último round aí Porque Cara, é tipo Tu perde a grande chance de ser profissional, velho Lembrando que o time da Orgles É o time que tem o KS, velho Pra quem não sabe O KS é um puta de um player além Eu tô tentando me policiar pra tentar falar de palavrão Mas puto não é palavrão, né? Puto é uma gíria muito legal Muito... Muito jovem Muito bilênio É, ele deu Pô, eu não sei É, jogou bem, jogou bem O KS, ele é um player extremamente famoso Ele é um player da antiga Penta Sabe aquela equipe lendária da Penta que ganhava tudo? O KS era um desses players, velho E a gente tem agora ele voltando pro cenário de Elite Muita gente comemorou, eu também acho muito válido O Cran fazendo um estrago legal O Cran fazendo uma oficina um pouco mais agressiva que tá fazendo na equipe da G2, ó Obviamente tem mais espaço pra isso A equipe da Orgles tá um pouco desorganizada Porque não tinha ninguém cravado ali na parte do Loud Não acho isso tão legal Eu acho que é um desses principais pontos que o ataque tem que se preocupar Em neutralizar e marcar ela e a parte do Loud É o cara cravado por cima do dinheiro, eu explico que isso é bom É, 30 segundos teoricamente é um tempo bom Tá de Iberiba, não tá do C4 Eu acho que tem... Aqui é flash Talvez tenha carga de stun É isso, acho que ficou difícil porque eles estão sendo defuso ali Agora é kill Aí é difícil partir pra kill aí, velho Ó, tu vê que o Maestro foi pra baixo, ó Certamente o Maestro tem a granada de impacto pra estar ali embaixo Ele tem intel do bom também Hum, porém, ó Rift jogou bem Ih, conseguiu sair com a vitória De maneira impressionante Eu acho que tinha intel O pus LED descer e matar e tinha intel, velho Então eu ia falar que era um erro do ataque Mas na verdade o ataque jogou muito bem agora Aí, o Troll começou, não sei Olha, eu, teoricamente, analisando o jogo Eu não acho que o Roger passado foi Troll Entendeu, eu acho que foi merda do pessoal do ataque Ele me falou, mas eu teria que ver o jogo inteiro Eu vou ver o jogo inteiro em off Só que eu não vou trazer pro canal Porque essa... Essa... Esse rolê de fazer vídeos longos, extensos Eu não acho tão válido pro meu canal que ele é pequeno Então eu sempre tento fazer o mais cruz possível O Jäger consegue pegar aquilo Hum... Ele não confiou nele, velho Essa play... Ela é tranquila Eles são de Capita? Não então, tá Aí dá uma quebrada Mas assim, tu abre varana Que é tranquilo Não tem muita dificuldade pra abrir varana com Maverick Legal também que eles exploram a abertura Da parede reforçada ao contrário Que normalmente... Ah, eles vão abrir todas as paredes, é isso? Que que você tá fazendo isso, pô? Tá, esse trabalho Maverick Porra, esse Maverick Tá cansado de herme, hein? Pô, esse Maverick tava na academia antes, tá? Ele vai fazer a parede... Só da... Da parede ao contrário, é isso? Eu acho que aqui ele fez os outros pixels pra marcar Só de rapel Ó, aqui é um erro, tá? Isso aqui é um erro grave Porque se o cara aqui do corredor Ele tá... Avançado Ele consegue buscar o open kill Sem o Maverick, velho Trama, ó Caiu aqui, ó Se o cara tá na porta Mano... Easy kill, velho Não sei se alguém de rapel O cara... Tem o Teth... Mas mesmo assim, velho O Teth não tem angulação pra porta do corredor Muito tranquilo pro Minagre do Maverick Quero Crying Eles tão de rapel Eles não... Não tão... Tá, tá tendo um drone na parte da Master Então eles podem querer virar É, sem isso, cara Isso faria sentido eles virarem Eu acho a play mais fácil pra mim Em times que não tem um teamplay tão... Tão bem montado assim A play mais fácil é tu abrir aqui Tu dominar a garagem E tu marcar loud Eu acho que é a maneira mais tranquila A gente tem que trabalhar nesse bomb pro ataque Pro setup... Pro setup ofensivo Tu vê que tá 1 minuto e 10 Eles vão querer abrir Então eles vão gastar um tempinho extra Tu vê que o Yager já tá rotacionando Eles vão ter que ter dor de cabeça Pra ter que deixar alguém cravado ali Vai fazer a abertura aqui da parte de Julio Cesar O Yager tá aqui na escala já O Yager tá pronto pra rotacionar E o tempo tá passando É por isso que ó... Quando tu quer fazer essa... Essa play aqui De abrir as duas passagens Construção e varanda Tu tem que ter uma progressão muito mais rápida no bombsite Bombsite não no mapa Mas essa que tá agressivando É... Quando o cara é agressivo de maneira aleatória Assim é chato 4v4 tá bom Conseguiu tirar vantagem Emparelhou o jogo O cara na garagem tá de pé Eles não tem smoke Eu acho que quando tu vai... Quando tu vai optar por esse ataque É importante tu ter uma smoke Pra conseguir isolar o combate Tirar visão de alguns pontos importantes da defesa Ele tá com medo do Yager Eu acho que tem tel do Yager embaixo Ó... Eu acho que aí seria interessante Ter alguém já na parte do Loud Eles são... Ah... Eles estão em 3 Em 3 não tem como né 3 é triste 2v3 Vai tentar forçar um plant ali Hum... Ali... Interessante pra se plantar hein Sabe qual é o ruim de plantar aqui? Eu acho Aqui eu teria que entrar no jogo pra ver Mas eu acho que se tu plantar aqui O cara da garagem a gente pega Se não pega É um plant extremamente interessante De se fazer velho Talvez se não pegar Existe uma grande possibilidade De que começar a ser um plant meta velho Porque os times as vezes Eles ficam muito presos Em fazer o plant aqui na parte da... Na parte frontal Onde tá o reforço A gente fizer a abertura de hard bridge Se tu conseguir plantar aqui Na parte da mala preta Onde o pessoal não tem angulação Pra te matar através de tiro Mano é uma play muito forte velho Mas o reforço vai vir de alto O tempo está descontando Mas o reforço vai vir de alto É ele tem visão Ele tem visão Ele tem visão Só que tá apontando de lado entendeu Hum... Ah riparam velho Apontaram 2v2 Foi aí que aconteceu o troll Eu tô muito afim de... Cara eu acho que vou ter que... Vou ver o... Eles vão trollar agora? Não, não vão trollar Eles vão defusar de boa Ah eu acho que aí começou o troll Eles começaram a zoar Tá, tá entendi Então... Tem 1.6.3 Você pode perceber que o jogo Ele mudou totalmente de cara Né? O pessoal tava zoando ali Dante bag Mandando mensagenzinha Que tava fácil E tava tranquila Aí de repente O jogo virou né Cara... Esse jogo era uma... Eu tô seriamente achando Que era uma mbd1 esse game velho Porque tá no final da live Entendeu? É 8 a 0 Mas... Nossa... Man... Se esse The Fuse Kids aqui É uma organização E não é uma equipe Montada por amigos E por players Nossa... Eu ia ficar mais muito pistola Eles vão tentar um abuso rápido Eu não recomendo Nem por uma caralha Tu jogar assim Contar no match point Cara... Nunca faça isso A não ser que tu ache Uma brecha muito grande E tu tenha uma janela de tempo Muito expressiva Pra te trabalhar E tu tenha pessoas Que fazem uma marcação de consciência De marcação de rotação Muito consciente Eu não recomendo jogar assim A chance do... Do... Do Nets Tomar o open kill É extremamente alto Tirando o fato Que... Vamos supor Que ele mate um E ele seja tradeado Fica 4v4 Isso é bom Não é Porque tem goio na play Entendeu? Tirando a Ashe Ninguém na composição deles Anula goio Então não vale a pena Tu jogar assim Tem caras em cima Ele recuou De algo safe Mas ele cria Certamente Foi um teammate Que deu Tá gastando um tarame não Guerreiro Como tá gastando um troço Ah bem que tem dois Tem dois Vulcans agora Mas mesmo assim É... Eles tão afim De imprimir o jogo Um pouco mais rápido Pode ver Eles vão começar A dar o engage Já Hum... O Crying é tradeado Não entendi A trocação tá sendo lá em cima Não tô entendendo nada É o pessoal que tá em cima Que o Crying tava cravado na rotate Angulação boa Essa angulação é boa Pro defensor velho 1 e 40 Eles tão fazendo as aberturas No mob site Tá um round extremamente rápido Porém uma vez Ele já busca mais uma kill Tá Um 2v... Um 2v4 Round extremamente difícil Cai 2 Meu senhor Mano olha o tempo no round Isso aqui é algo que me incomoda muito no time É o ultimo É... Esse round vai ser o ultimo round De botar no vídeo Não vale a pena comentar Porque tu tá com a vantagem Tá Olha só O cara vai cair ó Caiu o goio Tá 4v2 Ó... Aqui dá pra trabalhar legal Olha o tempo que tá no round Certamente aqui Eles tem muito drone pra botar no game Eles tem muito... Porque eles não foram caçar Eles estavam só marcando a rotação dos caras Que estavam com a defesa estendida Então eles tem drone pra dronar e pegar intel Fazer um clean no bomb Pra saber onde é que os caras estão E tomar a melhor decisão E eles não fazem 1 e 40 O que eles vão fazer? Ao invés de eles pararem, respirarem, dronarem, pensarem Tá, o que a gente vai fazer mano? A gente vai atacar junto A gente vai cada um pra um lado De maneiras e tempos diferentes E eles fazem exatamente a play mais idiota Que é cada um pro lado De maneiras e tempos diferentes Ó... Caiu aqui De maneira totalmente aleatória Eu não sei em que rolê esse cara tava fazendo aqui Tava muito bêbado de vir Aí... Aqui já fica... Mano, fica tenso demais isso aqui velho 2v2 Tu tenta com o match patch O match patch é bom Com o match point contra ti Aí... Aí... Cara... É muito... Nossa... Como assim velho? Eles perderam a vaga muito de bombeira velho Fica numa situação 1v1 É difícil O cara tá full life Ele tem uns yokais pra trabalhar Ele tem uns yokais ainda Não tá dando pra ver Uma varadinha ali Já pega ele velho Aquele bar é vara Ó... Ó... Trabalha MP pra neutralizar os yokais Bem jogado O plant vai sair É uma bala do eco Ó... Varou Não deitou Agora deitou GG é o play É... Mostrando que o amadorismo ele pune senhores Então se tu é de um time amador E algum dia tu quer ser... Olha aqui ó... Nossa... Nossa... Tio... Os cara foram zoar Nossa... Mano... Se um dia tu quer ser um jogador profissional E teu time amador zoa Cara... Mostra esse vídeo Esse jogo pra eles velho E faça eles perceberem O quão duro o R6 é O quão duro a vida é E ela pune Ela pune as pessoas que brincam E esse foi o vídeo Eu espero que tenha gostado Até a próxima Fui Tchau